Pessoal, alguém está enxergando alguma coisa? Eu acho que nós não deveríamos ter ficado tão tarde para fora. E agora, o que faremos? Eu tenho uma ideia, Louros. Olha, estou vendo o passo se aproximando. Será que é a nossa amiga Luna? O que vocês estão fazendo fora da cama? Olá, professora Minerva, a gente se perdeu no escuro. Sabe por que vocês estão no escuro? Porque é tempo de todos economizarem. Na conta de luz, o estado de São Paulo está com a bandeira vermelha 2. Professora, o que é a conta de luz e bandeira vermelha 2? Começando mais um dia, apaga a luz, acende a luz e você continua sem entender a sinalização da sua conta de energia, né? Afinal, o que são bandeiras tarifárias? É hora de saber. Se você reparar bem, vai ver que todo mês na sua conta de luz estão lá as bandeiras tarifárias. E isso não significa que você vai pagar mais. Pelo contrário, elas te ajudam a entender quando é hora de economizar mais para pagar menos. É como a variação no preço dos produtos que você consome. O tomate, por exemplo. Na boa safra, o preço do tomate está mais acessível, mais barato. O que você faz? Compra bastante tomate. Mas quando a safra não foi boa, o preço do tomate fica mais caro. Aí, você escolhe economizar e levar para casa uma menor quantidade de tomates. Você pode substituir o tomate por outra hortaliça, mas não pode substituir a energia elétrica. Com ela, é necessário racionalizar o uso. E é exatamente para isso que servem as bandeiras. Elas te ajudam a saber o valor da geração de energia do mês. Verde, boas condições de geração. Amarela, sinal de alerta. Vermelha, condições ruins de geração. No Brasil, há diversas maneiras de gerar energia. A mais barata é a gerada nas usinas hidrelétricas. Existem também as geradoras eólicas, solares e nucleares. Tem as usinas termoelétricas. Quando estas geram a partir de combustíveis fósseis, como o diesel e o gás. A energia fica bem mais cara e poluente. Elas são acionadas quando outras fontes não são capazes de atender o consumo de energia elétrica. No país. Durante o período chuvoso, a energia gerada pelas hidrelétricas é suficiente para abastecer grande parte do país. Mas em épocas de seca e calor, as termoelétricas precisam ser acionadas. Funciona assim. O Operador Nacional de Sistema realiza cálculos e prevê durante o mês qual será o custo médio para o mês seguinte. E nós da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com a ajuda das bandeiras tarifárias, sinalizamos aí na sua conta de luz se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo. Se na sua conta vier a bandeira verde, as condições estão boas para o uso consciente de energia. Mas se vier bandeira amarela, fique ligado e comece a pensar em medidas para poupar ainda mais energia. E se vier bandeira vermelha, use somente o necessário, pois o custo está alto. A vermelha ainda está classificada em dois patamares, cara e muito cara. Por isso, quando a bandeira vermelha estiver aí na sua conta de luz, respire fundo, aperte os cintos e pense de que maneira você poupará energia para gastar menos. Este custo de geração de energia não é algo novo. Até 2014, ele vinha na sua conta de uma só vez nos reajustes anuais. Mas você não sabia antes e, por isso, não tinha como se prevenir. Mas agora, com a sinalização das bandeiras tarifárias, você pode enxergar além. A ANEL acredita que a informação pode levar ao caminho mais seguro e fazer com que você, consumidor, tenha a oportunidade de escolher sempre o melhor. Lembre-se, desde o ano de 2015, as contas de energia passaram a ter uma novidade, os sistemas de bandeiras tarifárias, que apresentam as seguintes modalidades. Verde, amarela e vermelha, iguais às cores do semáforo. E as bandeiras indicam se haverá ou não acréscimo no valor da energia sem repassar ao consumidor final, em função das condições de geração de eletricidade. Sendo assim, bandeira verde, condições favoráveis de geração de energia, a tarifa não sofre nenhum acréscimo. Bandeira amarela, condições de geração menos favoráveis, A tarifa sofre acréscimo de 0,1 para cada kilowatt consumido. Bandeira vermelha, patamar 1, condições mais custosas da geração. A tarifa sofre maior acréscimo de 0,04 para cada kilowatt hora, KWH, consumido. Bandeira vermelha, patamar 2, piores condições, ainda mais custosas da geração. A tarifa sofre muuuito. Amanhã, nossa aula será sobre geração de serviço de utilidade pública. E já para o quarto! Música Poxa, a professora Minerva nos deixou de castigo. E no castigo? Então vamos aproveitar para aprender a tabuada do 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. E 6 vezes 10, 60. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma